Então seu sonho é ser uma influencer, ter fama, sucesso e viajar no mundo todo? Isso mesmo, por isso eu vim até você. Hum, eu vejo fama, sucesso, Europa... O quê? Hum, eu vejo maldição que você pode ter tudo isso. Sério? Como funciona? Hum, eu acho que se chama Nice. Nice Trip, é isso! A Nice pode realizar todos os seus sonhos. Te levar pro Rock in Rio, Milão, Itália, Disney e Paris com tudo pago. Nossa, que incrível! E eu vejo mais! Um contrato com a Nice e 2 mil euros pra gastar com o que quiser. Onde você vai? Eu vou fazer minha inscrição também, é claro. Espera, você tem que me falar como eu faço pra me inscrever. Não se preocupa, querida, eu vou colocar o link na minha bio. Antes de você ir, eu posso fazer mais um desejo? Pode, mas vamos rápido. Eu desejo ser irresistível. Se é o seu desejo... Hum... Sonhos lúcidos. Eu vi na internet que se você perguntar que horas sonho um sonho, Algo inexplicável acontece. Ah! Eu tô sonhando! Deu certo! Ei, você! Que horas são? Oi? Ahn? Que horas são? Ahn? Você tem que me seguir, vem! Tá! Esse sonho já começou meio... Esquisito. Vem! Vem! Não tem mais nada nesse lugar. Então eu vou atrás dela. Vem! Agora a pergunta é pra ela. Ela sabe de tudo. E tá aqui desde sempre. Quem é ela? Eu não sei quem é ela. Mas ela sabe de tudo. Tome muito cuidado com o que ela vai te dizer. E pense bem nas suas palavras. Ei, que horas são? Eu achei que ela não fosse me responder. Até que... 2035. 8 de agosto. 6h46. Acidente de carro. Esse sonho tá ficando cada vez pior. O que isso significa? Você faz perguntas muito óbvias. Esse é o dia da sua morte. Esse sonho foi muito real. Sorte que ele acabou. Minha família tinha uma superstição muito estranha. Toda vez que alguém visitava a gente e ia embora, colocavamos um copo com água e sal atrás da porta. Acreditávamos que isso puxava a energia negativa que a pessoa trouxe pra dentro da nossa casa. E fazíamos isso até mesmo com os nossos familiares mais próximos. E sempre foi assim. Geralmente funcionava. Toda a água do copo evaporava. Assim, só sobrava o sal e as energias negativas. Que jogávamos dentro de um vaso. E dávamos descarga. Mas um dia, minha avó veio me visitar. E fofocamos a tarde inteira. Até que ela decidiu ir embora. Minha filha, não precisa colocar o copo com o sal atrás da porta. Eu só dei uma passadinha. Eu concordei com o que minha avó falou. E ela foi embora. Mas eu comecei a pensar melhor. Se devia ou não colocar o copo. Mas eu decidi colocar. Até porque, nossa superdição diz. Que até os parentes mais próximos trazem energia negativa. Filha, quem veio aqui? A vovó, mãe. Por quê? Não. Sua avó passou o dia todo comigo no shopping. E se você olhar bem. O copo tá vazio e com uma cor muito estranha. Não era a sua avó. Depois que o governo descobriu que eu não precisava do remédio da felicidade pra ter sentimentos. Eles me levaram pra um laboratório. Por que que eu não posso ter sentimentos? Se eu te contar, eu vou ter que te matar depois. Foi uma piada. Não era você que tinha sentimentos? Mas as pessoas não podem descobrir que pessoas como você existem. Porque vão descobrir que podem ser felizes sem o remédio. Assim, a gente vai perder dinheiro. Então agora, toma esse remédio que eu te dei. Ele vai inibir seus sentimentos. Vai ser mais fácil passar por tudo que vai acontecer com você agora nesse laboratório. Achei que se obedecesse tudo que eles me pediam ia ser mais fácil. Mas eu estava errada. As coisas só pioraram. Os dias que eu passei nesse laboratório foram péssimos. Eu me senti um ratinho de laboratório perdido. Tudo só piorava com o passar dos dias. Eles faziam testes em mim. Me tratavam como nada. E eu tentei fugir. Mas as coisas só pioraram. Meus parabéns. Agora você não tem sentimentos. Como eu e todo mundo. Estava finalmente livre. Mas depois do choque de tudo que passei nesse laboratório. Eu não sentia mais nada. Vivo há anos em uma casa grande. O engraçado é que nesse tempo todo. Eu fechei mais portas do que eu lembro de ter aberto. Oi, eu sou a Luma. Você deve me conhecer pelos meus pobres. Ou não, mas está convidado. Mas agora é mais complexo que isso. É um minifilme para o TikTok Shorts Filme. E ele foi gravado em um paintball. Que é um jogo de agilidade. Mira, estratégia. Coisas que eu não tenho. Então, se você quer ver um vídeo único. Interessante. E quer apoiar os neobrasileiros. Veja meu último vídeo e cometa esse emoji. Ah é, eu quase esqueci. E se você gostar do meu vídeo. Copia o link e curte. Eu sempre tomo remédio que o governo nos dá. Mas um dia eu acordei atrasada. Esqueci. E no dia seguinte foi a mesma coisa. E minha mente começou a cansar. Até que eu apaguei. Eu acordei 48 horas depois no hospital. Tomando remédio na veia. Rodeada de agentes do governo. Eles foram bem atenciosos. E entenderam o que foi sem querer. Mas agora o remédio não fazia mais efeito.